O jornal agora é sério, corre com nós e corre de nós. Estamos aqui na cidade de Paricoera Sur, no Com Saúde. E o Júlio, secretário de saúde de Miracatu, pré-candidato a prefeito da cidade de Juquitiba, vai contar pra gente um pouquinho sobre essa presença do governador e as demais autoridades. Júlio, conta um pouquinho pra gente a respeito do Com Saúde. Guto, bom dia. Bom dia, Guto. Bom dia a todos os internados que te acompanham. Hoje nós temos uma visita em loco aqui com a presença do governador, presidente da LESP, com o Kassab, várias autoridades aí conhecendo de fato, de perto, a realidade da saúde do Vale do Ribeiro. E graças a Deus aí são boas intenções deles e querendo de fato colocar os projetos que eles sempre tiveram, em projetos mesmo, trazer ao projeto a realidade que a gente necessita no Vale do Ribeiro. Hoje quem assumiu o consórcio de saúde? Hoje o Vinícius é o presidente aqui do consórcio. Que é o prefeito de Miracatu? É o prefeito de Miracatu pelos próximos dois anos. E tá com um apoio total aí do governador de estado e ajudando bastante as cidades do Vale do Ribeiro aí. Fico muito feliz em fazer parte desse grupo, onde com certeza faremos a diferença aí da saúde, não só de Miracatu, mas como do Vale do Ribeiro. Júlio, hoje você tá sendo conhecido como um dos maiores representantes da saúde do Vale do Ribeiro. Você pretende levar isso caso você seja eleito prefeito de Juquitiba? Guto, fico muito feliz com isso, né? Hoje pra mim é uma escola, até falo que é uma faculdade, um PHD, estou me especializando aí. E com certeza, Juquitiba tem alguns déficits, né? Vejo que algumas gestões deixaram a desejar. E a gente precisa de fato mudar a saúde da cidade, não só a saúde, mas num contexto geral. Valeu, mano. Secretário, muito obrigado pelas informações. Boa reunião. Vamos lá para reunião com eles.